Durante uma viagem promocional realizada por uma marca de refrigerantes, Pelé visitou a Taça da Copa do Mundo em Paris, na França, neste domingo. Ao lado do ex-volante francês Christian Carrembou, o rei do futebol tirou foto com torcedores e falou sobre as expectativas para o Mundial no Brasil. Temos três grandes oportunidades para mostrar o país. A Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os eventos são uma ótima oportunidade para apresentar o país ao mundo, atrair dinheiro, turistas, mas infelizmente os protestos podem estragar tudo. Quem agora veste a camisa 10 da seleção brasileira um dia usada por Pelé é o jogador do Barcelona, Neymar. Seria o craque uma promessa do futebol brasileiro no Mundial? Nós temos o Neymar, será uma grande experiência para nós, mas é a primeira Copa do Mundo dele, ninguém sabe o que vai acontecer. Há pouco mais de três meses da realização do Mundial, até o rei do futebol já começa a especular sobre as favoritas ao título. Nesta Copa do Mundo temos dois ou três times que há três meses do começo da Copa podemos dizer que são bons. Acho que a Alemanha, eu vi eles jogando várias vezes, a Espanha, porque eles têm o mesmo time há oito anos, então sabem jogar muito bem e, é claro, o Brasil. A Copa do Mundo será realizada pela segunda vez na história do país em 2014. O torneio começa no dia 12 de junho e vai até 13 de julho. O troféu da Copa fica em Paris até a próxima terça-feira e depois deve seguir para Londres. Eu tive o honho de participar de quatro... Música Música